Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma comprinha, só que dessa vez foi lá na região da Liberdade e assim, eu não tava querendo ir na 25, tá certo? Que a 25 é bem pertinho da Liberdade então eu falei por que não? E eu fui lá na loja Loretta, é uma perfumaria assim que tem uma variedade enorme de maquiagens, de perfume de produtinhos para cabelo, skin care, enfim, produtos coreanos, produtos japoneses porque está na Liberdade, né? Então tem uma grande variedade e o que eu achei lá? Produtinhos baratinhos, maquiagens baratinhas que a gente ama então você já aproveita, se inscreve no canal, dá um like, compartilhe com suas amigas porque esse canal precisa crescer e você dando esse gostei e compartilhando com suas amigas eu sei que você tá gostando desse tipo de vídeo e eu volto a gravar sempre mais, né meninas? Ah, aproveitando que nesse vídeo de comprinhas, me falem algumas sugestões de vídeos que vocês gostam de ver aqui no canal, que aí eu trago mais, né? Então chega de falação, bora lá A sacola nada mais, nada menos que esta daqui Sim, é uma sacola enorme Você comprou de uma única vez? Não, eu fui lá duas vezes e nessas duas vezes deu esse saldo aqui, ó Então vamos lá Antes de eu mostrar os comprinhas da perfumaria Loretta eu comprei esse produtinho assim, meninas, que eu achei tão bonitinho foi na loja Asmel, acho que eu nem cheguei a mostrar pra vocês É uma forma de uma banana, é da Uni Makeup e é um hidratante para as mãos Olha só que perfeito pra gente carregar Tão pequenininho, prático, na Necessaire e nessa época aí que a gente utiliza álcool todo o tempo isso aqui é perfeito O cheiro é de banana Porém, eu comprei com o intuito depois de utilizar esse frasquinho e colocar um hidratante mais, assim, cheirosinho, né? Tem um leve cheiro de banana leve, 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 leve Olha só que gracinha Voltando lá na Farma e Beauty Loretta Vai fazer um pouquinho de barulho, vocês me desculpem Ah, aqui também tem produtinhos de perfumaria Eu falei que ia pegar aleatório só que pra parar de fazer barulho vou pegar tudo aqui Pronto Eu fui lá com a intuição de comprar o quê? Não foi maquiagem, menina Sério, de verdade Dessa vez não foi Só que a gente vai com uma segunda intenção, né? Então, fui lá pra comprar máscaras Sim, porque eu continuo usando máscaras E eu, como uma boa amiga aconselho também vocês continuarem usando máscara, meninas De verdade Então, eu comprei duas caixas Essa daqui eu vou deixar aqui dentro de casa pra quando eu for sair E a outra lá tá dentro do carro A gente usa e descarta, usa e descarta, né? Faz tempo que eu queria esse produtinho aqui que é da Ciclo Cosméticos Isso daqui, meninas é a baunilha maravilhosa da minha vida Como eu descobri esse produtinho? Há um tempo atrás eu tinha uma assinatura Acho que era de Glambox Pra vocês verem que tem muito tempo E eu recebi uma amostrinha desse tamanho E era para as mãos Porém, eu falei assim Eu preciso desse produto Só que sempre quando ia comprar não dava certo, enfim E aguardei essa amostrinha para sempre Eu sempre olhava no site queria comprar Até que eu lá olhei peguei e comprei Vou até abrir aqui com vocês pra ver se é o mesmo cheirinho dessa amostrinha que eu tenho De verdade Porque se não for vou ficar muito chateada Mas eu acredito que é porque a embalagem é bem idêntica O que a amostrinha que eu tinha recebido era para as mãos E essa daqui é corporal Então, melhor ainda, né? E sim É aquela baunilha maravilhosa Meu Deus Que delícia Vocês gostam de baunilha? Nossa, muito bom Tem também a Colônia Acho que é a Colônia O perfuminho Só que eu não comprei Ah, eu paguei nesse tubão aqui de R$240,00 a R$32,90 E comprei também Body e Home Splash Baunilha Ah, essa é da marca Ciclo E é a linha Seduction, tá? Esse daqui foi R$32,50 Esse daqui eu já usei E assim, é maravilhoso, meninas Nossa, perfeito Nessa compra eu também acrescentei Essa paletinha aqui, ó Da Luizance Eu não vou abrir agora Depois eu abro Que eu quero ter primeiras impressões Com vocês Porque eu quero ver Se parece com essa aqui Então, essa daqui eu paguei R$15,00 Poderia ter sido mais barato? Poderia Mas, lembrando que é uma loja Assim, de centro, né? Então, às vezes é um pouquinho mais caro Comprei esse delineador aqui, ó Da SP Colos Eu paguei, eu acho que foi R$12,00 Até a notinha aqui, ó A máscara, meninas Nem falei pra vocês Cada uma eu paguei R$13,00 Ah, quase eu taquei na cara Paguei R$13,00 E eu comprei duas, né? Ah, lembrando que essas caras, as meninas Contém 50 unidades, tá? Então, a paleta foi R$15,00 Os body splash eu já falei pra vocês, né? O E-line E-line Foi R$12,00 Então, essas foram as compras Que eu fiz por último E as compras que eu fiz no início Comprei essa paletinha aqui, ó Da Jasmine Paguei R$16,00 Ela é uma paleta de sombras Agora as marcas estão assim, ó Com essa pegada De paleta de acrílico Meia leitosa, né? Comprei dois blushes Cada um R$16,50 Olha só A embalagem também é muito linda Ah, é da My Life E cada blush custou R$18,64 Nossa, que blush caro, né? E a paleta eu falei pra vocês R$16,00 E meninas Eu comprei uma decepção Mas não porque é ruim Porque eu comprei uma cor muito clara Era pra me ter comprado a cor 5 Inclusive, eu fiz resenha dessa base Testando, tendo primeiras impressões Ficou bem clara pra mim Mas se vocês quiserem que eu posto o vídeo Me deixa aqui nos comentários Que eu venho falando, tá? Que eu falei mais da cobertura Falei da espalhabilidade dela Eu fiz o teste se ela é resistência Se ela transfere Mas aí, às vezes, vocês podem ficar influenciada pela cor Mas se não Me fala aqui nos comentários Que eu posto o vídeo, tá? E assim, ó A base me surpreendeu, viu? Inclusive, essa base é da Kiss New York Eu paguei R$14,50 Mas no site da Shopee eu vi por R$10,00, tá? E por último e não menos importante Comprei um par de cílios da Macrylan Olha só que volume lindo, meninas Esse daqui é o CL8-8 Ela é daquela linha Intense Volume e Super Volume Que, inclusive, eu tenho um outro aqui, ó Esses cílios da Macrylan são perfeitos Perfeitos, meninas E aproveitando Vou continuar aqui com as outras comprinhas, né? O vídeo não ficar assim tão curto Fui na perfumaria Caores Próximo da minha casa E eu comprei um delineador em glitter da Jasmine Que é esse daqui Paguei R$8,99 Inclusive, eu já até abri pra poder fazer um swatch aqui Porém, esse swatch não me agradou muito Vamos ver Vou testar mais Vou agitar ele Pra todos os glitters aqui dentro Fiquem juntinhos, né? E me traga uma boa pigmentação Comprei o pó facial aveludado É um produto hipoalergênico Da Bruna Tavares Que é esse daqui, ó Eu comprei na cor Medium E olha só que pó lindo A bicha arrasa, hein, gente? Arrasa Várias maquiagens baratinhas, né, meninas? Pra testar O pó da Bruna foi R$52,99 Tá certo que não é tão baratinho assim, né? Mas a gente sabe que é pó de qualidade Comprei dois delineadores em glitter da Ruby Rose Eu acho que esse daqui eu já testei também Pra poder falar com mais propriedade pra vocês E cada um foi R$8,99 Esse sim eu já senti um pouco mais pigmentado, tá? Olha só Esse daqui são os da Ruby Rose Eu passei só uma pinceladinha mesmo E esse daqui é o da Jasmine, ó Aqui também é o da Jasmine O glitter dele é mais flocadinho Enquanto esse é mais cintilante, ó Comprei um delineador Que era pra mim ter aberto junto com vocês E tendo primeiras impressões da Jasmine Porém, eu não me aguentei Por causa da forma dele, ó Que é bem diferentão E, meninas, o tempo todo eu assim, ó Fiquei mais de meia hora Quando eu tava quase desistindo E o bicho abre assim, ó De torcer E, assim, eu já testei esse delineador Vou testar mais Essa embalagem tem outras cores O produto é preto, tá? E venho, sim, fazer uma resenha pra vocês E eu estou fascinada por alguns produtinhos da Jasmine Porque vocês sabem que eu amo um produtinho baratinho, né? E comprei três blushes em forma de Dunnets Por dentro é em forma de Dunnets Mas por fora é acrílico Então, as duas formas que eu amo Materiais, né? Material de acrílico e forma de Dunnets Olha só, tá fechadinho Comprei três cores, ó Um meio pra contorno E outro mais coloridinhos, ó Como vocês viram, eu já falei Estão lacrados que eu vou fazer resenha pra vocês, tá? Vamos ter primeiras impressões aí E comprei este corretivo aqui, ó Comprei por causa da embalagem rosinha Vamos ver se é bom Já fazia tempo que eu não comprava maquiagem em loja física, né? Então, finalmente comprei Fiz umas comprinhas aí Bem legais Se você gostou desse tipo de vídeo Compartilha também com as suas amigas Porque quem sabe ela esteja aí querendo ver Alguma resenha aqui desse produto E já me comenta aqui, meninas O que vocês querem ver aqui primeiro no canal, tá? Se é os delineadores Se é o pó da Bruna Tavares Que muitas de vocês já viram aí Os blush da Jasmine Ou esse delineador aqui é diferentão, hein? Me comenta aqui Então, vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Como sempre, não saiam de inscrever no canal E deixarem o like Que é muito importante Então, fiquem com Deus Um beijo e até a próxima Tchau!